Vasco e Chapecoense em São Januário no Rio de Janeiro. Matisson cruza rasteiro e o argentino Andrés Rios faz 1x0 Vasco. Aí a Chape vem com o Reinaldo, avançou e meteu de cobertura um golaço pra cima do Martins Silva. Reveja, final Vasco 1x1, Chapecoense também 1x1. Bahia e Curitiba na Fonte Nova em Salvador. A zaga do Curitiba fala e na raça Zé Rafael faz Bahia 1x0. Léo faz o levantamento e ele, riu do empate o jogo. Bahia 1, Curitiba também 1. Palmeiras e Santos Clássico na Arena. Palmeiras em São Paulo. Copete toca para Bruno Henrique. Ele domina, segura, tem espaço, levanta a cabeça e toca pra Ricardo Oliveira fazer. Santos 1, Palmeiras 0. Botafogo e vitória no Newton Santos do Rio de Janeiro. Trelles é lançado, ele chuta, a bola pega na trave e no rebote David faz vitória 1x0. O empate do Botafogo. João Paulo põe na área, Rodrigo Pimpão desvia e Brenner empata o jogo 1x1. A virada do Botafogo. O Gilson é lançado e o Kaique faz pênalti. O árbitro Eduardo Tomás de Aquino demorou pra marcar o pênalti. Mas depois ele aponta pra marca da cá, olha lá. Pênalti pro Botafogo. Vamos rever o lance. Bola esticada, olha o Gilson. E aí sai atabalhoado o Kaique. Levou o cartão amarelo e fez o pênalti. Na cobrança o Brenner, ó. Com categoria. Deslocou e fez 2x1 o Botafogo. O empate no Vitória. Escanteio André Lima. O eterno André Lima. Tudo igual 2x2. E aí mais vitória no finalzinho, nos acréscimos. A bola lançada pra Neilton. Ele segura, toca atrás. Danilinho tenta duas vezes. E faz o terceiro do Vitória. Botafogo 2, Vitória 3. Que virada. São Paulo Esporte no Morumbi. Edmar levanta pra área. Zaga do Esporte da Bobeira. E Marcos Guilherme vence Magrão. São Paulo 1, Esporte 0. Mineirão, Cruzeiro e Corinthians. Diogo Barbosa levanta. E Rafinha escora de cabeça firme. Cruzeiro 1, Corinthians 0. O empate do Corinthians. Balbuena levanta. Romero matou no peito. Deixou atrás. O Cleisson levantou. Casim toca de cabeça. E Murilo põe a mão na bola. Pênalti pro Corinthians. Mais uma vez, ó. Na cobrança, ele. Cleisson, paradinha. E na categoria. Empata o jogo. Cruzeiro 1, Corinthians 1. Grêmio e Fluminense na Arena Grêmio. Em Porto Alegre. Everton cruza. Bola toca no braço de Orelhuela. E Beto Silva vence Cavaliere. Grêmio 1 a 0. Havaí, Atlético Paranaense na ressacada em Florianópolis. Capa derruba o Andrigo na área. Pênalti marcado. Luiz Fernando bate. Douglas quase pega. Dragão 1 a 0. Dragão tava cuspindo fogo, hein, ó. Da bobeira o time do Havaí na saída de bola. O Atlético vem. Ela vai chegar no pé de quem? Adivinha? O Walter. Ó o gordinho. Bate firme pra vencer o Douglas. Um belíssimo gol, hein. Atlético do ANS 2. Havaí 0 na ressacada. Olha o Walter aí. Atlético jogando na Arena da Baixada. Escanteio batido. Aproveita o Robinho. 1 a 0. Galo. Belíssimo gol do Robinho. Aí no contra-ataque. Cazares carrega. Rola pro Robinho que de novo faz. Atlético Paranaense 0. Atlético Mineiro 2.